À medida que a sombra da guilhotina se estendia ameaçadoramente pela paisagem tumultuada do final do século XVIII, a Revolução Francesa, um turbilhão de agitação social e política, engolfou a França nos anos de 1789 a 1799. Esse período, marcado por profundas reviravoltas e pelo barulho incessante da guilhotina, poupou poucos em sua busca por mudanças radicais. Mas imagine o terror de viver em Paris, o epicentro da Revolução, onde o ar estava carregado de suspeita e as ruas ecoavam com os gritos de liberdade, igualdade, fraternidade. No entanto, entre esses gritos, espreitava um tom mais sinistro. O reinado do terror, liderado por Maximilien Robespierre e o Comitê de Segurança Pública de 1793 a 1794, presenciou mais de 17 mil execuções oficialmente sancionadas, sem mencionar incontáveis outros que pereceram na prisão ou sem julgamento. Você consegue imaginar o medo paralisante de ser denunciado por um vizinho, ou o horror de assistir entes queridos sendo arrastados para enfrentar a impiedosa navalha nacional. A Revolução, inicialmente uma busca por liberdade, rapidamente se transformou em um banho de sangue de suspeita e tirania. Nomes como Jorge Danton e Luís XVI, outrora poderosos, agora serviam como lembretes da fragilidade da vida e do poder. Você, ou eu, teríamos sobrevivido a essa implacável purga dos inimigos da Revolução. As chances eram perigosamente pequenas. O ar estava preenchido com a retórica da Revolução, mas sob ela espreitava uma sentença de morte até para o menor desacordo. Como José Louis Lagrange, um renomado matemático da época, observou profundamente após a execução de seu colega Antoine Lavoisier, o pai da química moderna. Eles levaram apenas um instante para cortar aquela cabeça, e cem anos podem não produzir outra como ela. Essa reflexão sombria captura de forma pungente a trágica perda de gênios e a destruição sem sentido de vidas que epitomizaram a Revolução Francesa. Junte-se a nós enquanto percorremos a paisagem precária da Revolução Francesa, descobrindo histórias daqueles que pereceram sob sua lâmina e daqueles que, por sorte ou astúcia, escaparam de seu mortal abraço. Bem-vindo ao Diário de Júlio César. Sombras e guilhotinas. O reinado do terror desvendado. O reinado do terror, um período de brutalidade sem precedentes durante a Revolução Francesa, estendeu-se de 5 de setembro de 1793 a 28 de julho de 1794. Orquestrado pelo Comitê de Segurança Pública, transformou a Revolução de uma luta pela liberdade em uma era de perseguição implacável e medo. A origem dessa era pode ser rastreada até a Lei dos Suspeitos, aprovada em setembro de 1793, que ampliou o escopo para prisões sob acusações vagas de atividades antirevolucionárias. Os tribunais revolucionários, desprovidos de práticas judiciais justas, viram mais de 500 mil prisões, com uma estimativa de 17 mil a 40 mil pessoas executadas. Entre os executados, estavam figuras notáveis como Georges Danton, um líder revolucionário que inicialmente apoiou o terror, apenas para cair vítima dele em 5 de abril de 1794. Suas últimas palavras, Meu único arrependimento é que eu vá antes desse rato Robespierre, ecoaram o destino irônico que muitos revolucionários enfrentaram. O terror não se limitou a Paris. Na região de Vendée, uma guerra civil brutal se desenrolava entre as forças revolucionárias e os apoiadores realistas. A repressão foi impiedosa e é lembrada por sua selvageria. Vilas inteiras foram massacradas no que alguns historiadores descrevem como um proto-genocídio. Em Lyon, mais de duas mil pessoas foram executadas após a cidade se revoltar contra o governo jacobino. A cidade foi até brevemente renomeada para Villa Franchi, cidade libertada, como um lembrete sombrio de seu castigo. O general François-Joseph Westerman, em seu relatório à convenção, após esmagar a rebelião, escreveu arrepiantemente, Essa supressão brutal resultou em execuções em massa e é frequentemente considerada um dos primeiros genocídios modernos. O terror também testemunhou o nascimento do Tribunal Revolucionário, um instrumento projetado para acelerar o processo de justiça, ou o que passava por justiça naqueles dias turbulentos. As decisões rápidas e muitas vezes arbitrárias do tribunal não deixavam espaço para um julgamento justo e a menor acusação poderia selar o destino de alguém. A Lei de 22 Praerial, promulgada em junho de 1794, acelerou ainda mais o processo, efetivamente removendo o direito à defesa para os acusados de crimes políticos. Esta lei intensificou o derramamento de sangue, com quase 1.400 pessoas executadas em Paris em apenas dois meses. O impacto psicológico do reinado do terror foi profundo e abrangente. Uma cultura de vigilância e denúncia floresceu, com vizinhos se voltando contra vizinhos e até membros da família se traíam para evitar suspeitas. A famosa citação de Bertrand Barret, membro do Comitê de Segurança Pública, encapsula essa era de paranoia. A árvore da liberdade só cresce quando regada com o sangue dos tiranos. A queda de Robespierre, ironicamente vítima de sua criação, marcou o fim do reinado do terror. Sua prisão e execução, em 28 de julho de 1794, juntamente com seus aliados, foi comemorada por muitos como um retorno à razão. No entanto, as cicatrizes deixadas por esse período foram profundas e duradouras. O dramaturgo e ator francês, Jean-Baptiste Clément, refletiu mais tarde. A Revolução devora seus filhos, resumindo a trágica ironia do terror. O Conto da Guilhotina Um símbolo de revolução e terror. A guilhotina, um aparelho infame sinônimo da Revolução Francesa, se destaca como um emblema austero da turbulência da época e de sua abordagem à justiça. Seu papel estendeu-se além de uma mera ferramenta de execução, tornou-se um símbolo de igualdade na morte e um lembrete sombrio das consequências do dissenso. A gênese da guilhotina pode ser rastreada até o Dr. Joseph Ignace Guillotin, que em 1789 propôs um método de execução mais humano. Ao contrário do que muitos acreditam, Guillotin nem inventou, nem foi executado pela máquina. O dispositivo real foi provavelmente projetado por Antoine Louis e construído por um engenheiro alemão, Tobias Schmitt. A primeira execução por guilhotina aconteceu em 25 de abril de 1792, quando o ladrão de estradas Nicolas Jacques Pelletier foi executado em Paris. A estreia da guilhotina foi recebida com reações mistas. Alguns a acharam eficiente de forma desagradável, enquanto outros a viam como uma democratização da pena capital, um afastamento dos métodos mais brutais reservados aos plebeus. A preparação para uma execução por guilhotina era um processo repleto de ritual e espetáculo. Prisioneiros, incluindo figuras como o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, eram tipicamente mantidos na prisão da conciergerie em Paris. No dia da execução, eles eram desfilados pelas ruas em carros abertos, permitindo que o público zombasse e ridicularizasse. Os tumbrés, como esses carros eram conhecidos, tornaram-se um aspecto morbidamente icônico do processo da guilhotina. Em 21 de janeiro de 1793, a execução de Luís XVI foi um evento particularmente significativo, com cerca de 100 mil espectadores. O rei, antes de ser silenciado pela lâmina, teria declarado, Eu morro inocente de todos os crimes atribuídos a mim. Eu perdoo aqueles que causaram minha morte. E oro a Deus para que o sangue que vocês vão derramar nunca seja visitado na França. O papel do carrasco era hereditário e frequentemente visto com uma mistura de medo e fascínio. Charles-Henri Samson, o carrasco mais famoso da Revolução, supervisionou a execução do rei Luís XVI em 1793. Samson vinha de uma longa linha de carrascos, uma profissão passada através das gerações. Seu mandato viu a execução de milhares, incluindo a rainha Maria Antonieta e líderes revolucionários como Jorge Danton e Maximilien Robespierre. Uma das anedotas mais curiosas relacionadas à guilhotina envolve a execução de Luís XVI. Quando a lâmina caiu, alguns espectadores correram para embeber seus lenços no sangue do rei como uma lembrança macabra. Da mesma forma, após a execução de Charlotte Corday, que assassinou Jean-Paul Marat, um espectador supostamente deu um tapa em sua cabeça decepada, resultando em um rubor reflexivo, um fenômeno que intrigou os cientistas e o público. A guilhotina tornou-se um ponto focal para execuções públicas, especialmente durante o reinado do terror de 1793 a 1794. Foi neste período do que a guilhotina foi mais ativa, com milhares caindo vítimas de sua lâmina. A Praça da Revolução, agora a Praça da Concórdia, foi o principal local dessas execuções em Paris. A guilhotina, com sua natureza rápida e impessoal, era vista como uma forma de morte igualitária, apagando as distinções entre a nobreza e os plebeus. Conforme a Revolução diminuía, também diminuía a frequência das execuções por guilhotina. No entanto, o legado da guilhotina perdurou muito além da Revolução. Ela permaneceu como o método padrão de execução judicial na França até a abolição da pena de morte em 1981. A última execução por guilhotina foi em 1977, um fato surpreendente para muitos. Sombras da doença Doença e cura na Era da Revolução No final do século XVIII, enquanto a Revolução Francesa abalava os alicerces da sociedade, um adversário igualmente formidável assolava o povo. A doença. Essa era, ofuscada pela ignorância médica e infecções desenfreadas, viu inúmeras vidas perdidas não apenas para o tumulto político, mas para o assassino silencioso da doença. A varíola, o grande flagelo da era, dizimou populações indiscriminadamente. Apesar de Edward Jenner ter introduzido a primeira vacina contra a varíola em 1796, o ceticismo generalizado e a lenta disseminação do conhecimento dificultaram seu impacto imediato. Muitos, incluindo figuras influentes como Voltaire, que sofreu de varíola, lamentaram os estragos da doença, dizendo, os médicos despejam drogas das quais sabem pouco para curar doenças das quais sabem menos, em humanos dos quais não sabem nada. A tuberculose, ou consumo, foi outro assassino implacável. Paris, o coração do fervor revolucionário, era um ponto crítico para a doença. Os faubourgs, lotados da cidade, repletos de pobres urbanos vivendo em condições sórdidas, eram terrenos férteis para a disseminação dessa doença respiratória mortal. O poeta André Chenier, que caiu vítima da guilhotina em 1794, foi uma figura notável que sofreu da doença, sua saúde se deteriorando rapidamente nas prisões úmidas e superlotadas. Hospitais, como o infame Hotel Dieu de Paris, eram menos centros de cura e mais repositórios de doenças. Eram superlotados e careciam de saneamento básico, frequentemente levando a infecções cruzadas entre os pacientes. As práticas médicas ainda eram dominadas por métodos arcaicos, incluindo a sangria, defendida por cirurgiões proeminentes como Antoine Louis. Louis, apesar de seu envolvimento progressista no desenvolvimento da guilhotina como um método de execução mais humano, paradoxalmente, aderiu a essas práticas médicas desatualizadas. As guerras napoleônicas trouxeram outra dimensão para a crise de saúde, a disseminação do tifo. A Grande Armée, outrora símbolo do poder militar francês, foi dizimada não no campo de batalha, mas pela doença durante a campanha russa de 1812. O próprio Napoleão lamentou, eu matei 200 mil homens com chumbo e ferro, mas matei um milhão de homens com frio e fome. A epidemia de tifo que varreu as fileiras foi um testemunho da interação mortal entre guerra e doença. O tratamento da doença mental durante este período viu os começos de uma abordagem humana, liderada por figuras como Felipe Pinel. Seu ato revolucionário de desacorrentar pacientes no Hospital Bicetre em 1793 foi um passo significativo em direção ao cuidado psiquiátrico moderno. A crença de Pinel de que é uma arte de não pouca importância administrar medicamentos corretamente, mas é uma arte de aquisição muito maior e mais difícil saber quando suspendê-los ou omitê-los completamente, marcou um ponto de virada no tratamento dos doentes mentais. O parto também era repleto de perigos. Jean-Louis Bodeloc, cuja expertise em obstetrícia era renomada, fez contribuições significativas com seu manual sobre o parto. No entanto, a falta de compreensão sobre higiene e o alto risco de infecções como a febre, puerperal, significavam que o parto permanecia uma jornada perigosa para muitas mulheres. Hospitais militares da era eram reflexos sombrios do estado rudimentar da assistência médica. Essas instalações, muitas vezes montadas às pressas e mal equipadas, estavam saturadas de soldados sofrendo de feridas e doenças. A falta de práticas antissépticas e o estado primitivo da cirurgia significavam que a sobrevivência muitas vezes dependia mais da sorte do que da intervenção médica. O abismo dos assignais Turbulência econômica na França revolucionária Nos anais da Revolução Francesa, a turbulência econômica que se desenrolou é uma história de ambições elevadas e realidades duras. Central para esta narrativa é a história dos assignats, moeda de papel emitida durante a Revolução, que se tornou um símbolo da instabilidade econômica e do colapso monetário que assolou a França e exacerbou o sofrimento de seus cidadãos. Concebidos como uma medida temporária em abril de 1790, os assignats eram inicialmente títulos respaldados pelos bens confiscados da Igreja. Um ato revolucionário por si só. A decisão do governo de emitir 400 milhões de libras em assignats foi uma tentativa desesperada de estabilizar a dívida nacional. No entanto, as incessantes demandas da guerra e os conflitos internos logo transformaram esses títulos em moeda regular. As despesas crescentes da Revolução levaram à impressão desenfreada, com mais de 45 bilhões de libras de assignats em circulação até 1795, uma escalada impressionante desde a emissão inicial. Essa impressão descontrolada levou à inflação galopante, um fenômeno descrito adequadamente pelo estadista britânico Edmund Burke em 1790. Eles estão sob a necessidade de se tornarem tiranos para se sustentarem como trapaceiros. em 1796, a inflação havia saído de controle. Os assignats haviam perdido 99% de seu valor, mergulhando a economia francesa em turbulência. Os preços dispararam e o custo de vida tornou-se insuportável para o povo comum. Arthur Young, um escritor inglês que viajou pela França durante esse período, observou um ovo que custava um sou, agora custa cinco francos. Essa inflação teve um impacto catastrófico na população francesa, especialmente nos pobres urbanos e na classe média. O preço do pão, um alimento básico da dieta francesa, disparou além do alcance de muitos. Os mercados de Paris, outrora centros movimentados de comércio, tornaram-se arenas de descontentamento e desespero. Diaristas da época, como Madame Roland, registraram as lutas do dia a dia lamentando. As ruas de Paris estão cheias de gritos de aflição. A instabilidade econômica causada pelo colapso dos assignats também alimentou a agitação social. Os notórios motins do pão de 1795 foram uma resposta direta aos preços exorbitantes dos alimentos e à fome generalizada. Esses motins sublinharam o desespero de uma população lutando com as consequências tangíveis das políticas fiscais de seu governo. O impacto do fracasso dos assignats estendeu-se além dos centros urbanos. A França rural também sentiu o impacto da inflação. Os agricultores lutavam enquanto os preços de seus produtos não acompanhavam o aumento dos custos das necessidades. A desvalorização dos assignats perturbou as relações econômicas tradicionais, gerando ressentimento e suspeita entre moradores da cidade e comunidades rurais. O historiador Georges Lefebvre observou a ironia desta situação, afirmando que a revolução que deveria libertar o campesinato acabou empobrecendo-o. Em meio a esse caos econômico, moedas alternativas e sistemas de escambo surgiram à medida que as pessoas procuravam contornar os assignats inconfiáveis. Em algumas regiões, autoridades locais até emitiram suas próprias moedas, um testemunho da influência decrescente do governo central e da necessidade desesperada de estabilidade econômica. As tentativas do governo de estabilizar a situação, como controles de preços e a imposição do máximo, muitas vezes tiveram o efeito oposto, exacerbando as carências e levando-a a um mercado negro florescente. François-Nicolas Léonard Buzot, um deputado girondino, observou O máximo, longe de parar a carência das coisas, aumenta-a. É uma fonte de mil desordens. O colapso monetário também teve profundas implicações políticas. As dificuldades econômicas minaram a confiança no governo revolucionário, alimentando o dissenso e contribuindo para a instabilidade política que caracterizou a era. Forneceu um terreno fértil para sentimentos contra-revolucionários e exacerbou as divisões dentro das facções revolucionárias. Ecos das Masmorras O dilema das prisões superlotadas na França revolucionária Nos anos tumultuados da Revolução Francesa, de 1789 a 1799, as prisões da França testemunharam uma realidade sombria, bem distante dos ideais elevados de liberdade, igualdade, fraternidade. O aumento do encarceramento, alimentado pelas políticas radicais da época, transformou esses presídios em antros superlotados de miséria e desespero. A Lei dos Suspeitos, promulgada em 17 de setembro de 1793, expandiu drasticamente os motivos para a prisão, enchendo as prisões até a borda. Registros históricos sugerem que, somente em Paris, o número de prisioneiros aumentou de cerca de mil no início de 1793 para mais de 4 mil no final do ano. Prisões como a Bastilha, invadida no início da Revolução, e La Conciergerie tornaram-se símbolos do lado mais sombrio da Revolução. La Conciergerie, especialmente, viu um influxo constante de prisioneiros, com figuras como a Rainha Maria Antonieta e os líderes girondinos entre seus infames residentes. Dentro dos muros de La Conciergerie, mais de 1.200 prisioneiros foram amontoados em espaços projetados para muito menos. A superlotação exacerbou a propagação de doenças como desenteria e tifo. Um observador da época, o jornalista Jacques Hebert, descreveu a prisão como uma masmorra repugnante onde a humanidade se perde. A propagação de doenças nessas condições apertadas levou a uma taxa de mortalidade devastadora. Os navios prisão flutuantes ou pontons foram um aspecto particularmente horrível do sistema prisional. Em Rochefort, os pontons como les deux associés mantinham prisioneiros em condições tão terríveis que relatórios contemporâneos os comparavam a infernos flutuantes. A taxa de mortalidade nesses navios era assombrosa, com mortes muitas vezes superando os sobreviventes. Um prisioneiro a bordo de um desses navios, Jean-Baptiste Louvet de Couvré, relatou. Os vivos invejavam os mortos por sua fuga desta agonia. As mulheres não estavam isentas das duras realidades do encarceramento. Instalações como a Salpetrière, reutilizada para deter mulheres, estavam superlotadas e carentes de necessidades básicas. Prisioneiras políticas como Charlotte Corday, que foi mantida na conciergerie antes de sua execução por assassinar Marat, enfrentaram as mesmas condições sombrias que os prisioneiros masculinos. O impacto psicológico nos detentos era imenso. O poeta André Chenier, que definhava na prisão de Saint-Lazare, antes de sua execução em 1794, expressou o desespero dos encarcerados em seus escritos. Vi os anos da minha juventude desvanecerem sem glória, no horror das masmorras. A atmosfera nessas prisões era de medo perpétuo, pois muitos detentos aguardavam julgamento e possível execução. Nobres, clérigos e plebeus compartilhavam os espaços confinados de prisões como Saint-Lazare. O duque de Saint-Simon, preso junto a criminosos comuns, escreveu sobre a estranha camaradagem que se desenvolveu entre os prisioneiros, unidos em seu sofrimento. A luta diária pela sobrevivência transcendia as classes sociais dentro desses muros prisionais. Na prisão de La Force, o número de mortes devido a doenças e condições precárias foi um testemunho sombrio do descaso com os detentos. Centenas pereceram, suas mortes, uma acusação silenciosa do desprezo da Revolução pela própria humanidade que professava defender. Nas sombras da liberdade, as teias embaraçadas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, um período marcado por mudanças sísmicas nos paradigmas políticos e sociais, era um verdadeiro tabuleiro de xadrez de alianças mutáveis e traições. A Revolução, que começou em 1789, logo evoluiu para uma batalha complexa de ideologias, com várias facções disputando poder e influência. Central para essa teia estavam os jacobinos, um grupo inicialmente unificado em seu zelo revolucionário. Membros notáveis como Maximilien Robespierre, Georges Danton e Jean-Paul Marat epitomizavam os caminhos divergentes dentro do clube. A fragmentação dos jacobinos, impulsionada por visões conflitantes para o futuro da França, epitomizava a volatilidade política da época. A adesão rígida de Robespierre ao aos ideais revolucionários cada vez mais colidia com a abordagem mais pragmática de Danton, prenunciando um confronto fatal. A queda de Georges Danton, outrora um titã da revolução, exemplifica a natureza traiçoeira dessas alianças políticas. Danton, uma figura-chave nos estágios iniciais da revolução e uma força motriz por trás da queda da monarquia, encontrou-se em desacordo com Robespierre sobre a direção da revolução. O julgamento e execução de Danton e seus aliados, incluindo Camille de Moulin, em 5 de abril de 1794, marcaram um ponto de virada significativo. As últimas palavras famosas de Danton, meu único arrependimento é que estou indo antes daquele rato, Robespierre, refletiram o amargo fim de uma aliança outrora poderosa. O destino dos girondinos ilustra ainda mais os perigos da manobra política durante a revolução. Inicialmente, alinhados com os jacobinos, sua postura moderada e oposição à violência crescente os alienaram de seus antigos aliados. A execução de girondinos líderes, como Jacques-Pierre Brissot, em outubro de 1793, sinalizou a ascensão dos jacobinos e a implacabilidade com que o dissenso seria silenciado. A atmosfera dentro do clube jacobino e do Comitê de Segurança Pública era de constante suspeita e medo. A lei dos suspeitos, uma medida draconiana que levou a depurações generalizadas, transformou a rivalidade política em um jogo mortal. A lei facilitou a prisão e execução de milhares, muitas vezes com os pretextos mais frágeis, à medida que a paranoia permeava o governo revolucionário. A queda de Robespierre e sua subsequente execução em 28 de julho de 1794, durante a reação termidoriana, foi um exemplo dramático da natureza traiçoeira da política revolucionária. Uma vez mestre da manobra política, as depurações implacáveis e tendências ditatoriais de Robespierre eventualmente alienaram seus aliados, levando à sua queda. Sua execução, assim como aquelas que ele havia orquestrado, foi rápida e impiedosa, um lembrete contundente da paisagem política implacável da Revolução. Paris, o coração da Revolução, era um caldeirão de intrigas políticas e manobras. Os cafés e salões da cidade zumbiam com retórica revolucionária e tramas, onde alianças eram formadas e dissolvidas em rápida sucessão. As ruas de Paris testemunharam a ascensão e queda de figuras políticas, cada uma manobrando por dominância na maré revolucionária em constante mudança. O impacto dessas alianças mutáveis não se limitava à elite política, mas permeava todos os níveis da sociedade. A guilhotina, sempre presente nas praças públicas, estava como um lembrete sombrio das apostas envolvidas. A execução de Charlotte Corday, que assassinou Jean-Paul Marat em seu banho em julho de 1793 e foi guilhotinada quatro dias depois, sublinhou os riscos pessoais envolvidos na arena política. Suas palavras antes de sua execução, eu matei um homem para salvar 100 mil. Ecoaram a natureza conturbada e desesperada dos tempos. Fome e dificuldades as lutas econômicas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, um momento crucial na história, foi tanto uma resposta à crise econômica quanto à opressão política. A década de 1780, particularmente os anos que antecederam 1789, foram marcados por severa angústia agrícola. Uma série de adversidades climáticas culminou no inverno catastrófico de 1788, devastando as colheitas e causando fome generalizada. O preço do pão, a dieta básica dos franceses, disparou. Em Paris, o custo de um pão subiu ao ponto de consumir quase 90% do salário diário de um trabalhador. Esse período de fome foi exacerbado por falhas econômicas sistêmicas. A participação da França na Guerra Revolucionária Americana havia drenado os cofres reais, levando a um aumento da tributação que pesava muito sobre os camponeses e os pobres urbanos. Além disso, o arcaico sistema feudal, com seus tributos opressivos, deixava pouco excedente para os agricultores. Foi durante esse tempo que Luís XVI, plenamente ciente da crise iminente, convocou os Estados Gerais em 1789, uma decisão que prepararia o palco para a Revolução. Os centros urbanos, especialmente Paris, eram caldeirões de descontentamento. A classe trabalhadora, lutando tanto com o desemprego quanto com os preços exorbitantes dos alimentos, encontrava-se em uma situação desesperadora. A marcha das mulheres a Versalhes, em 5 de outubro de 1789, foi um resultado direto dessa desesperação. Milhares de mulheres, indignadas com a escassez de pão, marcharam para Versalhes, confrontando o rei e sinalizando o descontentamento generalizado que permeava a França. Nas áreas rurais, a situação era igualmente sombria. O verão de 1789, conhecido como o Grande Medo, viu uma onda de revoltas camponesas pelo campo. Desencadeadas por rumores de uma conspiração aristocrática para matar o povo de fome, essas revoltas viram camponeses se armando e atacando casas senhoriais. O sistema feudal foi simbolicamente desmantelado durante esse período com os decretos de agosto abolindo muitos de seus direitos legais. Os problemas econômicos da Revolução se estenderam além da agricultura. As indústrias, particularmente o setor têxtil, foram duramente atingidas. O desemprego aumentou e a inflação, exacerbada pela emissão da moeda Assignat em 1789, diminuiu o poder de compra do povo comum. Como o Marquês de Mirabó colocou com propriedade, quando o povo não tiver mais nada para comer, comerá os ricos. As fases iniciais da Revolução fizeram pouco para aliviar esses desafios econômicos. A Constituição Civil do Clero em 1790 e a venda das terras da Igreja foram passos radicais, mas também levaram a mais convulsões sociais e religiosas. As reformas econômicas, embora destinadas a estabilizar a situação, muitas vezes tiveram resultados mistos. A observação de Maximilien Robespierre, o segredo da liberdade está em educar as pessoas, enquanto o segredo da tirania está em mantê-las ignorantes, sublinha as dinâmicas mais amplas em jogo durante a Revolução. As dificuldades econômicas não eram apenas um pano de fundo, mas um catalisador que alimentou o fervor revolucionário e moldou o curso dos eventos. Apesar de várias reformas, incluindo tentativas de controlar os preços dos grãos e racionamento durante as fases mais radicais da Revolução, a situação econômica permaneceu precária. A introdução do assignat, embora inicialmente proporcionasse um estímulo fiscal, acabou levando à hiperinflação, agravando as dificuldades econômicas. A Sombra da Guilhotina Guerra de Classes na Revolução Francesa A Revolução Francesa, que se desenrolou entre 1789 e 1799, remodelou dramaticamente a paisagem social e política da França. Foi um período marcado por um agudo conflito de classes, onde o direito de nascimento e a linhagem, outrora a moeda do poder e do privilégio, tornaram-se passivos que poderiam levar à guilhotina. A França, pré-revolucionária, era uma sociedade profundamente enraizada em hierarquias feudais, dividida em três estados. O primeiro, clero, o segundo, nobreza, e o terceiro, comuns. O clero e a nobreza gozavam de extensos privilégios, incluindo isenções de muitos impostos, exacerbando os encargos sobre o terceiro estado. Essa disparidade alimentou as chamas da Revolução, levando-o ao momento crucial em 14 de julho de 1789, quando os revolucionários invadiram a Bastilha, um símbolo da autoridade real. A abolição do feudalismo em 4 de agosto de 1789 pela Assembleia Nacional foi um golpe de morte para a antiga ordem social. Títulos de nobreza foram abolidos, anunciando uma nova era de suposta igualdade. No entanto, foi durante o reinado do terror de setembro de 1793 a julho de 1794 sob o Comitê de Segurança Pública, que a guerra de classes atingiu seu ápice brutal. Nobres e clérigos eram rotineiramente visados, sendo sua linhagem ou vocação suficiente para selar seu destino. A guilhotina, um instrumento igualitário de morte, tornou-se um ícone desta nova ordem. A execução do rei Luís XVI em 21 de janeiro de 1793 e de sua esposa, Maria Antonieta, em 16 de outubro de 1793, foram eventos cruciais. Essas execuções, particularmente a de Luís XVI, após um julgamento que o acusou de conspiração contra a liberdade pública e a segurança geral, simbolizaram a queda da monarquia e a ascensão da república. Notável entre a nobreza que enfrentou a guilhotina estava o duque de Orleans, Luís Felipe II, que inicialmente apoiou a revolução e até mudou seu nome para Felipe Igualdade. Ele votou pela morte de Luís XVI, seu primo, mas isso não o poupou da guilhotina em novembro de 1793. A nobreza enfrentou uma escolha dura, fugir ou enfrentar a ira da revolução. Muitos escolheram o exílio em um movimento conhecido como é migré. Aqueles que ficaram muitas vezes viveram com medo de denúncia, especialmente após a lei dos suspeitos em setembro de 1793 ampliar as bases para a prisão. Mesmo figuras como Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, não foram poupados, executados em 1794, levando ao comentário frequentemente citado A república não precisa de cientistas. A igreja, outrora um pilar do antigo regime, também enfrentou uma profunda convulsão. A Constituição Civil do Clero em 1790, que subordinava a igreja ao Estado, levou a um profundo cisma. Padres e freiras foram forçados a escolher entre lealdade ao Estado ou ao Vaticano, com muitos enfrentando perseguição ou execução por suas escolhas. Este período viu a descristianização da França, com igrejas profanadas e ícones religiosos destruídos. A Revolução buscou obliterar não apenas o poder, mas a própria memória do antigo regime. Ruas foram renomeadas, estátuas derrubadas e um novo calendário republicano, introduzido em 1793, removendo referências cristãs da medição do tempo. Os revolucionários buscavam não apenas derrubar o sistema de classes existente, mas apagar sua própria memória. A afirmação de Robespierre de que o rei deve morrer para que o país possa viver, captura a essência da abordagem da Revolução à nobreza e ao clero. A queda dessas classes não foi apenas uma manobra política, mas um ato simbólico, representando o nascimento de uma nova ordem social fundada em princípios igualitários. Trovões sobre a França O turbulência da guerra durante a Revolução. A Revolução Francesa, um período caracterizado por profundas agitações sociais e políticas, foi ainda mais complicado e intensificado por uma série de invasões estrangeiras e guerras. O envolvimento da França nesses conflitos adicionou camadas de perigo e incerteza, afetando profundamente a vida de seus cidadãos e moldando o curso da Revolução. O início da Revolução, em 1789, coincidiu com uma situação internacional precária. A França, há muito uma potência europeia dominante, era vista com suspeita e medo por seus vizinhos. A execução do rei Luís XVI, em janeiro de 1793, marcou um ponto de virada, à medida que as monarquias por toda a Europa ficaram cada vez mais alarmadas com o fervor revolucionário se espalhando da França. Em resposta, várias potências europeias, incluindo Áustria, Prússia, Grã-Bretanha e Espanha, formaram coalizões para conter e esperavam eles reverter a maré revolucionária. A Guerra da Primeira Coalizão, 1792-1797, foi a primeira grande série de conflitos envolvendo a França revolucionária. Os primeiros anos da guerra foram desastrosos para a França. No entanto, a Batalha de Valmy em setembro de 1792 marcou um ponto de virada. Apesar de estar em menor número, as forças francesas lideradas pelo general Charles François de Maurier e pelo general François Christophe Kellerman garantiram uma vitória significativa, aumentando o moral francês e solidificando o controle dos revolucionários sobre o governo e é famosamente encapsulada na Declaração de Goethe. A partir deste lugar e a partir deste dia, começa uma nova era na história do mundo. À medida que a guerra avançava, as fortunas militares da França flutuavam. O jovem e ambicioso general Napoleão Bonaparte emergiu como uma figura-chave durante esses conflitos. Seu primeiro sucesso militar significativo foi o Cerco de Toulon em 1793, onde ele desalojou as forças britânicas ocupando o porto francês. Essa vitória lhe rendeu a promoção ao posto de general de brigada com 24 anos. O impacto doméstico dessas guerras foi profundo. A necessidade de um grande exército levou à implementação do Levi-en-Massi, uma conscrição em massa decretada pela Convenção Nacional em agosto de 1793. Essa política convocou todos os homens aptos a servirem no exército e mobilizou toda a população no esforço de guerra, um conceito revolucionário na história militar. A guerra também teve implicações econômicas significativas. O esforço contínuo da guerra exacerbou a crise financeira que havia, em parte, alimentado a revolução. Para financiar a guerra, o governo recorreu à impressão de mais assignats, levando à inflação desenfreada. Essa dificuldade econômica, combinada com o conflito em andamento, acrescentou às desgraças da população francesa. Um dos episódios mais dramáticos que ligam o conflito externo e a agitação interna foi a guerra na Vendée, 1793-1796, uma revolta contra-revolucionária no oeste da França. Essa guerra civil foi marcada por uma brutalidade excepcional de ambos os lados e resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. Os conflitos externos finalmente culminaram na ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Sua campanha italiana, 1796-1797, contra a Áustria e seus aliados trouxe uma série de vitórias para a França e elevou Napoleão a uma posição de influência considerável, preparando o cenário para seu eventual golpe de Estado em 1799. As invasões estrangeiras e guerras durante a Revolução Francesa adicionaram uma dimensão de caos e sofrimento a um período já tumultuado. Elas drenaram recursos, ceifaram vidas e alimentaram o fogo do patriotismo e do medo, complicando ainda mais a narrativa revolucionária. Os ecos do engano Censura e propaganda na França revolucionária A Revolução Francesa, um tempo de radical transformação social e política, também foi uma era repleta de censura e propaganda. Essas ferramentas de controle foram habilmente utilizadas por várias facções para moldar a opinião pública, alimentar a paranoia e disseminar desinformação, contribuindo significativamente para o caos e perigo do período. A censura, inicialmente usada pela monarquia para suprimir dissidências, foi entusiasticamente adotada pelos líderes revolucionários. O Comitê de Segurança Pública, sob a liderança de Maximilien Robespierre, foi particularmente notório pelo uso da censura para esmagar a oposição e manter o controle. Jornais, panfletos e livros estavam sujeitos a rigorosa análise e muitos foram proibidos ou censurados por expressarem visões que desviavam da doutrina revolucionária. Um exemplo notável dessa censura foi o tratamento dado ao dramaturgo Beaumarchais. Sua famosa obra, O Casamento de Fígaro, que satirizava a aristocracia, foi inicialmente abraçada pelos revolucionários. No entanto, à medida que a maré política virou, Beaumarchais se viu preso em 1793 por suas supostas simpatias realistas, demonstrando a natureza volúvel do favor revolucionário. A propaganda durante a revolução foi multifacetada e onipresente. O governo fez uso extensivo de arte, literatura e jornais para propagar ideais revolucionários e vilipendiar inimigos percebidos. Os jacobinos, em particular, dominaram a arte da propaganda, usando jornais como L'Ami du Peuple, editado por Jean-Paul Marat, para espalhar sua mensagem e angariar apoio. Os editoriais inflamados de Marat e seu jornalismo sensacionalista foram instrumentais para incitar o sentimento público contra a monarquia e, posteriormente, contra os girondinos. Artistas como Jacques-Louis David desempenharam um papel significativo na criação da propaganda visual da época. Sua pintura icônica, A Morte de Marat, não apenas comemorou Marat como um mártir da revolução, mas também serviu para galvanizar a opinião pública contra os girondinos, que Marat havia ferozmente combatido. O uso da propaganda não se limitou a Paris. Por toda a França, festivais revolucionários e cerimônias públicas foram organizados para celebrar a nova república e promover valores revolucionários. Esses eventos, muitas vezes, incluíam apresentações teatrais, discursos e a exibição de símbolos patrióticos como a bandeira tricolor, todos projetados para incutir um sentimento de unidade e propósito entre o povo. O reinado do terror de 1793 a 1794 viu uma intensificação tanto da censura quanto da propaganda. A Lei de 22 Praerial, promulgada em junho de 1794, facilitou a acusação de qualquer pessoa por atividades contra-revolucionárias, sufocando ainda mais a liberdade de expressão. A paranoia alimentada por esta lei foi exacerbada pelo uso desenfreado da propaganda, que muitas vezes retratava cidadãos comuns como inimigos do Estado se eles não fossem abertamente favoráveis à revolução. Essa atmosfera de suspeita e medo foi vividamente capturada nas memórias de Madame Roland, uma proeminente simpatizante girondina que antes de sua execução em 1793 escreveu Oh liberdade, que crimes são cometidos em teu nome. Suas palavras ecoaram o sentimento de muitos que viram os ideais da revolução serem minados pelos próprios meios empregados para defendê-los. O impacto da censura e da propaganda estendeu-se além da esfera política. A supressão de vozes dissidentes e a manipulação da opinião pública contribuíram para um clima de desconfiança e divisão, colocando cidadão contra cidadão. O caso do químico Antoine Lavoisier, executado em 1794, é um exemplo pungente. Apesar de suas contribuições científicas, Lavoisier foi vítima do sentimento antirrealista alimentado pela propaganda, com suas realizações científicas ofuscadas por sua associação com o antigo regime. Sua morte provocou o lamento A república não precisa de sábios ilustrando como o fervor revolucionário muitas vezes ofuscava a razão e o progresso. Os altares em ruínas A descristianização durante a Revolução Francesa A Revolução Francesa, um caldeirão de agitação social radical, também acendeu uma campanha veemente contra a igreja, conhecida como descristianização. Este movimento, atingindo seu ápice entre 1793 e 1794, procurou desmantelar a influência da igreja, erradicando práticas e símbolos religiosos centenários em favor dos ideais revolucionários. A gênese da campanha estava enraizada no envolvimento da igreja com o antigo regime. A Constituição Civil do Clero em 1790 foi o primeiro ataque dos revolucionários contra a igreja, afirmando o controle do Estado sobre assuntos religiosos e confiscando terras da igreja. Este ato criou um cisma com muitos padres referidos como clero-refratário, recusando-se a jurar lealdade à Constituição. O conflito escalou quando os radicais jacobinos, especialmente sob a supervisão de Maximilien Robespierre, intensificaram a cruzada antirreligiosa. Igrejas foram despojadas de relíquias e imagens. A Catedral de Notre-Dame em Paris foi transformada no Templo da Razão, simbolizando a nova ordem secular. A previsão do filósofo Denis Diderot parecia se tornar realidade. O homem nunca será livre até que o último rei seja estrangulado com as entranhas do último padre. Uma das manifestações mais dramáticas desse movimento foi o Festival da Razão em 10 de novembro de 1793. Realizado na desconsagrada Notre-Dame, apresentou uma mulher personificando a liberdade adorada como a deusa da razão. Este festival replicado em outras cidades visava substituir os rituais cristãos por celebrações seculares, encapsulando o desejo dos revolucionários de substituir o dogma religioso pelo racionalismo do iluminismo. O movimento também teve seus aspectos brutais, notadamente a perseguição ao clero e aos fiéis devotos. Padres refratários enfrentaram exílio ou execução, enquanto regiões como a Vendée, onde os sentimentos católicos e monarquistas eram fortes, testemunharam severa repressão. A guerra na Vendée tornou-se sinônimo de atrocidades em massa, incluindo as infames noiades, afogamentos em massa, executadas por Jean-Baptiste Carrier em Nantes. As palavras arrepiantes de Carrier, eu pacifiquei a Vendée, ecoaram a eficiência implacável dessa supressão. Nomes de ruas e espaços públicos perderam suas conotações religiosas, adotando temas seculares ou revolucionários. O calendário revolucionário, introduzido em outubro de 1793, aboliu domingos e feriados cristãos, com anos começando a partir de 22 de setembro de 1792, a fundação da República. Esta reforma do calendário foi uma tentativa simbólica de apagar a impressão da igreja na vida francesa. O tecido cultural e social da França foi significativamente impactado por essas mudanças. Enquanto havia apoio para a descristianização entre algumas populações urbanas, grande parte da França rural permaneceu firmemente cristã, muitas vezes praticando sua fé clandestinamente. O filósofo Edmund Burke, ao criticar a Revolução, afirmou A Era da Cavalaria se foi, sucedida por aquela dos sofistas, economistas e calculistas. O reinado do terror viu o auge da campanha de decristianização, onde medidas antirreligiosas foram aplicadas mais rigorosamente. No entanto, após a execução de Robespierre, em 28 de julho de 1794 e a subsequente reação termidoriana, as práticas religiosas ressurgiram lentamente e as igrejas começaram a reabrir. Na sombra da guilhotina, os perigos enfrentados por educadores e intelectuais na França revolucionária. À medida que as chamas da Revolução Francesa engolfavam a nação, elas trouxeram não apenas agitação política, mas também uma era perigosa para educadores e intelectuais. Presos no fogo cruzado de ideologias rapidamente mutáveis, muitos que outrora defenderam o iluminismo e o progresso se viram enfrentando a ira da mesma Revolução que ajudaram a inspirar. A efervescência intelectual da França do século XVIII, moldada por luminares como Voltaire, Rousseau e Diderot, preparou o terreno para a Revolução. Esses filósofos exaltaram a razão e os direitos individuais, pavimentando involuntariamente o caminho para mudanças radicais. No entanto, a ascensão dos jacobinos ao poder em 1792 marcou uma virada de maré. Esses revolucionários, outrora aliados dos ideais do iluminismo, tornaram-se cada vez mais suspeitos dos intelectuais, associando-os à corrupção percebida do ancien régime. Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, tragicamente exemplificou essa mudança. Apesar de seus avanços científicos, o papel de Lavoisier como coletor de impostos para a ferme generale selou seu destino. Sua execução em 1794 foi uma perda profunda, lamentada pelo matemático Joseph Louis Lagrange, que disse, eles levaram apenas um instante para cortar aquela cabeça, e cem anos podem não produzir outra como ela. O impacto na educação foi igualmente sísmico. As reformas da Convenção Nacional em 1793 visavam alinhar a educação com os valores revolucionários. A fundação da Ecole Polytechnique em 1794 foi um passo em direção à modernização da educação, focando em ciências práticas em vez de estudos clássicos. No entanto, o fechamento de universidades e academias tradicionais prejudicou a educação superior. Essas instituições, outrora berços do pensamento intelectual, eram agora vistas como ninhos de sentimento contra-revolucionário. Jornalistas e escritores também navegavam em águas traiçoeiras. Camille de Moulin, inicialmente um revolucionário fervoroso, exemplificou os perigos enfrentados por dissidentes intelectuais. Seus escritos posteriores, pedindo o fim do reinado do terror e criticando as políticas jacobinas, levaram à sua queda. Preso e executado com Danton em 1794, o destino de de Moulin foi um lembrete sombrio da intolerância da revolução por visões divergentes. Ele escreveu premonitoriamente A revolução, como Saturno, devora seus próprios filhos. O alcance dos revolucionários estendeu-se à sala de aula. Os professores eram pressionados a adotar um currículo impregnado de ideologia revolucionária. O menor desvio dessa nova norma poderia resultar em demissão ou prisão, colocando educadores em uma posição precária. Essa imposição ideológica sufocou a liberdade acadêmica e a criatividade, transformando escolas em terrenos férteis para o dogma revolucionário. Mulheres intelectuais e educadoras também enfrentaram consequências terríveis. Olympe de Gouges, conhecida por seus escritos feministas e abolicionistas, foi uma vítima proeminente dessa purga ideológica. Sua execução em 1793 por sua oposição ao regime jacobino e defesa dos direitos das mulheres foi um testemunho contundente da supressão brutal de vozes dissidentes pela revolução. A comunidade acadêmica mais ampla sofreu imensamente. A atmosfera de suspeita e medo levou a um êxodo em massa de intelectuais ou os forçou a se esconder. A trágica história do filósofo Condorcet é ilustrativa. Proponente da reforma educacional e dos direitos das mulheres, Condorcet foi forçado a fugir em 1793 devido às suas afiliações girondinas. Sua subsequente morte na prisão em 1794 foi um fim pungente para uma vida dedicada aos ideais do iluminismo. Na esteira da revolução, a França lutou com um vácuo intelectual. A perseguição e o êxodo de educadores e pensadores deixaram uma cicatriz na paisagem intelectual da nação. Foi um período em que a busca por mudanças radicais paradoxalmente sufocou o próprio progresso que buscava promover. Sussurros de Fortaleza Histórias não contadas de sobrevivência na Revolução Francesa A Revolução Francesa, um período marcado por tumultos e derramamento de sangue, também testemunhou notáveis contos de sobrevivência. Em meio ao caos, certos indivíduos exibiram extraordinária resiliência e astúcia para navegar as correntes traiçoeiras desta era tumultuada. Uma dessas histórias é a de Madame Tussauds, nascida Marie Groholtz. Conhecida hoje por seus museus de cera, a jornada de Tussauds pela Revolução foi repleta de perigos. Como artista habilidosa em modelagem de cera, ela inicialmente trabalhou com Philippe Curtius, fazendo bustos de cera de figuras notáveis. Esta profissão a colocou em proximidade com a família real e líderes revolucionários, uma associação perigosa durante o reinado do terror. Presa e encarcerada, ela escapou por pouco da guilhotina, supostamente salva por sua arte. Tussauds foi forçada a aprovar sua lealdade à Revolução, criando máscaras mortuárias de nobres executados, incluindo Maria Antonieta e Luiz XVI, uma tarefa sombria que garantiu sua sobrevivência. Refletindo sobre suas experiências, Tussauds uma vez comentou Eu tive o raro privilégio de fazer os poderosos da Terra tremerem e chorarem. Outra história de astúcia e resiliência é a de Joseph Fouché. Inicialmente um apoiador da Revolução e mais tarde uma figura proeminente no governo de Robespierre, Fouché demonstrou uma notável capacidade de se adaptar à paisagem política em mudança. Após cair em desgraça e enfrentar a prisão, Fouché conseguiu não apenas sobreviver, mas também prosperar, tornando-se eventualmente o ministro da polícia sob Napoleão Bonaparte. Sua sobrevivência foi atribuída à sua sagacidade política e habilidade incomum de se alinhar com os poderes predominantes. Fouché, conhecido por seu pragmatismo impiedoso, uma vez declarou Não basta ser patriota, é preciso também ser capaz disso. O conto de Charles François de Morriez, um general no exército revolucionário, é igualmente cativante. Após garantir vitórias significativas para a revolução, de Morriez tornou-se desiludido com a radicalização crescente do governo. Em 1793, enfrentando prisão por traição, ele desertou para os austríacos, um movimento ousado que lhe permitiu evitar a execução. Sua fuga para terras estrangeiras foi um testemunho de seu acume estratégico e da importância da flexibilidade em tempos de crise. De Morriez, refletindo sobre sua decisão, mais tarde escreveu Eu servi bem ao meu país, agora devo me salvar. Entre essas figuras conhecidas, havia inúmeros heróis anônimos cujas estratégias de sobrevivência se baseavam em simples atos de coragem e humanidade. Uma dessas pessoas foi o médico de Jean-Paul Marat, Charles Cabanis. Apesar de sua associação com Marat, uma figura radical, Cabanis conseguiu navegar pela perigosa paisagem política através de uma combinação de descrição e do respeito que conquistou como médico. A história de Elisabeth Vigée Lebrun, uma renomada retratista, também destaca as nuances da sobrevivência durante a Revolução. Sua estreita associação com Maria Antonieta a colocou em grave perigo após a queda da monarquia. Vigée Lebrun embarcou em um exílio autoimposto pela Europa, usando seu talento artístico para ganhar favor e proteção de várias cortes europeias até que fosse seguro retornar à França. Talvez, um dos exemplos mais marcantes de sobrevivência tenha sido os prisioneiros dos massacres de setembro em 1792. Em meio ao caos, alguns prisioneiros sobreviveram por pura sorte ou pensamento rápido. Anedotas abundam de indivíduos que ou fingiram morte ou usaram sua astúcia e habilidades oratórias para convencer as multidões de sua inocência ou fervor revolucionário. Ao recontar esses contos, fica claro que a sobrevivência durante a Revolução Francesa frequentemente dependia de uma combinação de fatores, posição social, conexões pessoais, capacidade de se adaptar às circunstâncias rapidamente mudando e, em muitos casos, pura sorte. Essas narrativas, tecidas no tecido da Revolução, fornecem uma perspectiva fascinante sobre as complexidades da sobrevivência humana em um dos períodos mais turbulentos da história. Conforme mergulhamos no capítulo final de nossa jornada pela tempestuosa era da Revolução Francesa, fica claro porque sobreviver era um luxo que poucos podiam se dar ao luxo. De 1789 a 1799, as ruas da França eram um tabuleiro de imprevisibilidade e perigo, onde a sombra da guilhotina pairava ominosamente sobre cada escalão da sociedade. Reis e rainhas, intelectuais como Lavoisier e revolucionários como Robespierre, todos caíram sob a foice indiscriminada da Revolução. Era um tempo vividamente encapsulado pelo ditado arrepiante de Maximilien Robespierre. O segredo da liberdade está em educar as pessoas enquanto o segredo da tirania está em mantê-las ignorantes. Esta era, marcada pela sua busca pela liberdade, iluminou o equilíbrio frágil entre ideais revolucionários e a escuridão da natureza humana desencadeada na busca deles. Assim, ao refletirmos sobre o caldeirão fervente da Revolução Francesa, torna-se evidente que sobreviver àqueles anos tumultuados foi menos uma questão de previsão e mais uma dança com o destino em meio às chamas da mudança.